É o Ice, né, filha? Urizabda do pó Especial polenta e droga Mas eu nem gosto de polenta Tudo começou quando eu paguei o nargo, o drink, o mac, a pernorte Mas já me liguei que ela é tipo a lua Só aparece de noite, nós é suave, sem emoção Sem relação, não quero estrela Então pode vir com a verdade, porque a mentira nós conhece Então pode vir com as verdades, porque as mentiras nós conhece Ah, sem se apegar Ai, poderosa É golpe em cima de golpe, ela acha que vai me enganar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai me enganar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai me enganar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai me enganar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai me enganar Tudo começou quando eu paguei o nargo, o drink, o mac, a pernorte, mas já me liguei que ela é tipo a lua Só aparece de noite, nós é suave, sem emoção, sem relação, não quero estresse Então pode vir Apoios, Corolla, Chery, Crazy do Henrique e Cruz de Malvadeza do Vila Aaaaaah, sem se apegar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai enganar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai enganar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai enganar É golpe em cima de golpe, ela acha que vai enganar É o ice, né vida?